Capa a boca, as amigas, como não toma aí, galera, pra acabar o Código Solitário? É a maconha! Vai pra casa, sacai! Fio! Vindo muito prazer! Para todos os que eu sigo! Vindo que eu foi voltado! Sou brasileiro que é soltado, amor! Capa! Fio! Digo! 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 Fio! Construção! Fio! Fio! Pbst roda! Eu! Fio! Fio! ... Fulgor, o que é isso? Fulgor, o que é isso? Fulgor, o que é isso? É um포 ter um caso! Nós vamos dessa na mesma massa... e sofamos me diagramas... vindo em um outsiders 행복os... no inscrito meig companions... e então no relevanção... não pode apostlemann... Voa, voa, voa... Não, 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 não! Próximo dia, cara! Próximo dia, cara! Adelos, vim, eu for de lá. Aplausos Aplausos